Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sempre no domingo, nós temos aqui às 7 da noite o Movimentos da Semana, comentando os movimentos feitos e os ativos mais descontados para o final do vídeo. A gente teve o aumento da posição em Pets, dobrada a posição nos 6,66, como comentado no canal, ativo vem derretendo sem sentido, vou continuar aumentando a posição enquanto aquilo ali continuar caindo. Boa vista, contratando aí uma mudança no portfólio sem a nossa decisão propriamente, com a venda aprovada para Equifax, uma pena, troco de banana, que é uma infelicidade feita de um jeito com 350 mil problemas de governança, parte da vida é jogo que segue, governança quer dizer, conflito de interesse. As próximas etapas estão descritas no fato relevante no site da Boa Vista, no site da RI da Boa Vista. A minha conduta no Stories do Insta foi comentada, foi comentada na abertura de mercado sexta-feira, e será comentada aqui também. Eu opto pela opção 1, que é receber R$8,00 por ação. Para essa opção, sendo ela default, sendo ela o padrão, não é necessário qualquer medida. Então, quem optar pela mesma coisa é só aguardar o desfecho do evento. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 30 do 6. Lembrando, análises aqui na descrição, o link. Eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises completas. Ambipar, com a operação bem alinhada, a gente tem alavancagem pesando um pouco mais nesse momento de custo de carregamento mais alto, mas aquilo ali alinhado com o que foi comentado no IPO, de crescimento por alavancagem. O açaí, extremamente descontado, especialmente com a estruturação de um posicionamento bem mais positivo, com crescimento mais agressivo agora, para poder colher os frutos no futuro, bem positivo. Azul, com o descasamento completo da operação, rodando hoje em dia com níveis acima do pré-pandemia em vários quesitos e o preço completamente deprimido. Soja 3, boa safra semente, a operação vem evoluindo agressivamente na evolução, no crescimento, tanto com expansão de novo produto, com a semente de milho mais agressivamente colocada para dentro da operação, como a parte toda de aumento de centro de distribuição, tratamento para semente, por aí vai que está refletindo no resultado quando a gente olha os últimos 12 meses em crescimento contínuo. Cogna, operação extremamente descontada versus, muito por trauma aí no setor, como comentado na análise da Cera Educacional e será comentado hoje ainda na análise da Edux, a gente tem isso acontecendo com Cogna e com Cruzeiro do Sul Educacional, ambas descontadas, Cruzeiro do Sul Educacional com melhor a operação, mas ainda assim o preço deprimido, Cogna com todo um trabalho de reestruturação da operação, que foi e funcionou muito bem, hoje resultando ali em, por exemplo, geração de caixa após os investimentos forte e continuamente crescente, as duas operações, tanto Cruzeiro do Sul Educacional quanto Cogna, muito positiva e extremamente descontadas. Guararapes, operação menos positiva na parte da financeira da Midway, ainda assim com um horizonte bem positivo a ser atingido, a parte de varejo de moda andando bem com o espaço para melhoria, o preço ridiculamente descasado da realidade. A Multilaser passando por aquele período que a gente comenta de transação, de transição por um momento tenso que começou ali no quarto, trimestre 2022, a gente vê eles entregando no primeiro trimestre alguns dos fatores que a gente precisava para poder ter aumento de posição, o segundo trimestre vai ser pivota, vai ser bem relevante para definição de aumento na posição aqui, mas o início da posição não vejo como problemático, o ativo continua numa posição extremamente descontada. A loja Zenner, naquele alinhamento da Guararapes, a parte da operação financeira mais travada, com delta dificuldade, aumento de implência, o momento que a gente vive de maior aperto de política monetária, a parte de varejo de moda melhor do que a operação da Guararapes, o preço extremamente descontado. A Zenp vem fazendo um trabalho tanto de crescimento e expansão através do Popais, quanto de melhoria da cozinha, para chamar aqui, mas redução de custo de mercadoria vendida versus receita líquida, aumento da relevância da parte toda de ecossistema digital, inclusive os totens, então bem positivo, não vejo qualquer racional para o preço deprimido. A Alpa 4, com o trabalho de reformulação da forma de operar ali, muito parecido com a parte com que a Neo Grid está fazendo, de focar, o novo CEO acabou de entrar, assistia cinco dias de operação quando da teleconferência do primeiro trimestre, focar em atividades mais rentáveis da operação e não espalhar em tudo quanto é tentativa e iniciativa e acabar perdendo o foco e por conseguinte afetando negativamente o resultado. A modalmais deixa de ser negociada no dia 30, sexta-feira, a partir da semana que vem, da segunda-feira, nós já temos tudo convertido para XP, a XP eu ainda vejo como muito descontada, isso foi comentado na análise do BTG Pactual, que foi feita recentemente aí no canal, onde eu coloco justamente BR Partners e XP como opções mais interessantes, a XP é extremamente descontada com a inflexão no macro e redução na percepção de risco, a gente deve ver a operação indo num direcionamento bem mais positivo. A Moble, com todo o trabalho de formação do modelo operacional de FIGITAL, passando de mais digital que era pré-IPO para FIGITAL agora, toda engatilhada para quando a gente tiver uma melhoria na economia, a gente deve ter ali todo um direcionamento de maior demanda para móveis, o que deve justamente mostrar aqui o quão preparada a operação está após essa evolução toda de melhoria contínua ali dentro da operação, maturação de loja, ampliação de malha efetivamente de loja física e por aí vai. A Mega, a Ômega Energia, evoluindo paulatinamente no direcionamento de novos projetos de energia renovável, a gente tem agora o Good Night One no Texas e a Suroá 5 aqui no Brasil. De qualquer forma, a operação roda muito bem, teve aí algum nível de pressão, tanto pela redução do preço de energia pela oferta exacerbada e o Laninha, que acabou afetando a safra de vento, mais operação alinhada, preço extremamente descontado, a Ocean Pact, menina dos olhos do portfólio aqui, deve cada vez mais mostrar o que a gente viu 3, 4 trimestres atrás, que deve refletir agressivamente mais no preço e tem bastante espaço para andar aí, tudo comentado a fundo nas análises do canal, então acho que vale a pena dar uma olhada mais a fundo, aqui tem vários detalhes ali comentados. A Nelgrid, como comentado antes, fazendo esse processo de transição de foco maior nas operações, nas partes da operação mais rentáveis, bem positivo, tem andado bem, a gente vai ver a velocidade de cruzeiro lá para o quarto trimestre de 2023, primeiro trimestre de 2024, então ainda tem um espaço aí para caminhar, o preço vem reagindo, tem bastante para andar ainda. Melnick, de construção civil, focada ali no mercado mais alto, vem com uma operação evoluindo paulatinamente, especialmente com o uso do dinheiro da IPO para a compra de landbank em cash, o que deve aumentar, está contratando aí o aumento de margem bruta para os períodos futuros, uma vez que quando é feito por cash a compra por dinheiro e não por permuta, a gente tem ali margens mais positivas para a operação, justamente o motivo da tomada de capital a mercado quando do IPO. MRV vem mostrando paulatinamente a melhoria na operação, já superou as vendas em dois meses agressivamente, como saiu aí nos dados mais recentes, dos dois meses do segundo trimestre, deve ter um segundo trimestre bem positivo, no que tange comparativo com o trimestre anterior, a gente teve a venda por 77 milhões de dólares, talvez 300 alguma coisa milhões de reais, do imóvel pela Résia nos Estados Unidos, o que ajuda justamente no fluxo de caixa da operação, que lembro como sempre deve ser visto de forma útil nos 12 meses, dado que isso acontece eventualmente com a Résia, não é uma constante dado a menor tamanho da operação. Havia, por último aqui fechando, uma operação muito alinhada, com certeza sentindo a pressão do momento econômico menos positivo, ainda assim dois motores de crescimento bem interessantes, a alavancagem bem controlada, fazendo liability management, gestão do endividamento muito positivamente, deve passar por esse período, especialmente agora com a inflexão do macro, com possibilidade de redução de juros futuros, deve aliviar bastante aqui na operação principal ali do varejo, e deve vir apoiada pelo controle da inadimplência na operação financeira, e a expansão do fulfillment pela operação de logística, a operação deve ter um reflexo bem positivo no preço, dado que a operação financeira continua bem alinhada, delta negativa da lucratividade, dado justamente o custo de carregamento da dívida, que ela tem em grande porte, dado que é uma operação gigantesca. Vale lembrar, a operação é caixa líquida, se a gente considera as duplicatas não descontadas, então não é algo que propriamente afete risco de nada com relação à sobrevivência da operação. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e mais tarde acho que temos aí a Edux ainda faltando, e aí abertura de mercado na segunda-feira, e fechamento do dia da segunda, manda com a live das 8 às 10, como sempre tirando dúvida de vocês, um beijo enorme para todo mundo, valeu galera, beijão!